Estamos aqui na Grand Central Station, a gente acabou de chegar, vou mostrar um pouquinho. Tem uma estação, essa aqui é a parte fechada, tem uma parte ali de praça de alimentação. Parece que é um lugar assim, o pessoal vem pra fazer umas coisas diferentes. Tem uns restaurantes legais, restaurante de ostras, platidades diferentes, uma sopa, sanduíches. Isso que é bem grande. Isso é muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sextos quatroở, chameleza, 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 chameleza. Sexto quatroở, chameleza, chameleza. TEMPO. O que é engraçado, aqui é a estação, né, Green Central. Aqui é o Green Central, você sobe as escadas, e tem uma extra história, esta aqui aberta com extra história. Mesmo daqui, com os produtos. O que é engraçado é o Whisper Gather. Você vai num canto desse daqui, e fala alguma coisa, e a pessoa que está lá no outro canto, ela consegue te ouvir. Um lugar famoso que o pessoal vem vendo, é ação turística, aqui dentro do Laguna Central. O que é engraçado é o que é engraçado. O que é engraçado é engraçado. Olha que lugar feio, velho, saída de metrô. Esconde o celular não vai entrar, velho. Tá ligado pra quem que é? Esse aqui, né? Pra ver que ninguém tá te esperando pra te roubar, te estuprar. É, vira aqui. É, vira aqui. Tá ligado pra ser, por exemplo, fora do metrô, não é a responsabilidade dele. E agora é em nove milhões que a gente tem que ficar com as fotos. Os três das papias. O que é a dica aí? O que é o cemitério aqui do lado? Aqui. Cempitério? Ah, o que é? O que é isso? A gente tem uma de longe com a de perto, então vamos tomar quatro dólares. O que você quer fazer? O que você quer? O que você quer fazer? E a fila, pegando a bola do toro. 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 Obrigado.